Agora vem pra mim, meu tio. Estudantes que não desistem do sonho de entrar na universidade tiveram uma chance, mas uma grande chance nesse fim de semana. Eles participaram de uma feira de financiamento estudantil que foi realizada aqui na capital. Meu Thales, meu querido sobrinho, o Ellison, tava de olho, mas mora lá em Muriá, não teve como. Vamos, Gabi, mostra pra Minas Gerais aí, mostra lá. A feira ficou lotada. Muita gente com vontade de estudar, mas sem aquela grana toda pra custear a tão sonhada faculdade. Ana Carolina cursava direito. Em dezembro, abandonou os estudos por não conseguir pagar as mensalidades. Agora está confiante que vai voltar. Eu acho essa feira muito importante pra proporcionar a gente, estimular o estudante a conseguir esse financiamento, até mesmo uma bolsa. E eu tô à procura disso aqui. Você tá esperançosa que vai sair daqui já? Claro. O evento foi uma promoção dos centros universitários UNA e UniBH. Cerca de 4 mil jovens puderam avaliar as diversas modalidades de financiamento disponibilizadas pelas instituições. Rafaela tem 18 anos e acabou de sair do segundo grau. Ela fez uma simulação do que ficaria mais viável na hora de pagar a faculdade de psicologia. E está feliz porque teve o financiamento aprovado. Eu acho que sem o financiamento, eu não ia conseguir entrar na faculdade. A renda depende muito e isso abre possibilidade pra várias pessoas. Eu acho muito bacana. A feira também foi uma grande oportunidade para que os futuros universitários tirassem dúvidas. O conteúdo de alguns cursos oferecidos pelas instituições foi exposto em 20 estandes. Eu adorei os laboratórios de gastronomia. A maneira como é administrada as aulas também é bem bacana, bem legal. O ensino superior é um sonho, é um sonho de futuro. É um sonho do emprego, é um sonho de uma profissão mais digna. Então é isso que nós estamos proporcionando aqui. Um sonho, a realização de um sonho.